Aos poucos, a água na casa do Henrique vai voltando ao seu estado normal. Ele ficou quase dois dias sem poder ligar as torneiras. Após o SAI, comunicaram o rompimento de uma das principais adutoras que transportam água captada no Ribeirão Piraí para a estação de tratamento de água à Bela Vista. Aí do começo da noite foi para o sábado. Aí do sábado foi para o domingo e assim foi indo. Cerca de 80% da cidade ficou sem o serviço de abastecimento. O jardim na Imaria, bairro onde mora o Henrique, foi um dos mais afetados. Segundo os moradores, o problema já dura pelo menos há 10 anos. A Maria Aparecida conta que o seu marido improvisou um reservatório para dar continuidade às tarefas domésticas. Quase sempre faltando água, então nós fizemos o reservatório para ter uma água para a gente poder lavar louça. Os piores dias para a gente aqui é sábado e domingo, porque sábado e domingo acaba a água no bairro e fica o dia inteiro sem ou fica fraca o dia todo porque você não consegue ligar o chuveiro, não consegue lavar uma roupa, não consegue lavar uma louça por conta da falta de pressão da água ou até mesmo da falta da água. O bairro tem um reservatório próprio, responsável por manter a água nas casas. Porém, os moradores reclamam que o serviço não está sendo completado. Foi por isso que foi feita uma nova rede, foi construída uma nova rede que liga a água direto da ETA, Bela Vista, até aquele reservatório. Ou seja, nós temos condições de abastecer, mas por que deixar aqueles moradores sofrerem com a falta de água? Manobra de rede. O superintendente do SAI, Pércio Augusto, recebeu a nossa equipe em seu escritório e comentou sobre a situação do bairro e também das condições da estação de tratamento de água do Bela Vista, que, segundo ele, estão em pleno funcionamento, com três módulos ativos. O módulo terceiro, funcionando, eu consigo equilibrar e fazer trocas de decantadores e fazer lavagem de filtros com muito mais tranquilidade. Quer dizer, essa é a função maior. Não é de... Ah, vai dar maior velocidade. Não adianta dar maior velocidade. A velocidade é a mesma. A água que eu tiro do rio é a mesma. A vazão é 400 litros por segundo. Eu não consigo tratar 430 porque eu não puxo 430. Os vereadores Edemilson Santos e Márcio Conrado alegam a precariedade dos equipamentos e instalações feitas pela autarquia nos últimos anos. Informação que foi negada pelo superintendente à nossa reportagem. Se a gente não começar a rasgar a cidade e trocar a nossa tubulação e melhorar as caixas de armazenamento de água, a situação não vai melhorar. O que é feito hoje pelo SAI é paliativo. Então, quebrou um cano, vai lá e conserta aquele cano. Mas se a rede inteira está estourada, é lógico que quando voltar a água, com a pressão mais forte, vai estourar o cano ali para frente. Para concluir, a autarquia promete, até o próximo ano, regularizar vários pontos através de uma nova estação de tratamento na cidade. O projeto está em processo de aprovação. Essa é uma ETA que será no Jundiaí e que vai, inclusive, vai ajudar muito aquela região do Nair Maria, que nós vamos poder abastecer pelo outro lado também. Quando nós tivermos as três ETAs, nós teremos água para 20 anos e poderemos suprir toda a cidade com pressões, inclusive, melhores.